Esse é o Cristiano e o Oliveira de Itaguajé Forteira da Gassim, que o carro abriu Abreu Forteira, mas a garota aproveita A segunda da noite trabalha o dinheiro direito Isso, o Toro Boi jogou o braço Cadê as palmas? O que foi que você viu Henrique Moraes? Olha Glendison, aquele ditado, os últimos poderão ser os primeiros, é isso Esse cowboy foi o último convite do nosso diretor Rodrigo É um dos principais nomes do Paraná na atualidade Ontem ele fez 90 pontos E hoje, olha a vontade que ele faz Que torceu o bigode do Alain Moraes Segura o joinha, aguardando nota, de novo 90 pontos